Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 25 dos 4, com os fechamentos do dia 24. E Bovespa subiu de novo ontem, 1%, ele segue andando de lado. A gente tem aquela projeção de baixa que foi perdida, vamos olhar direto aqui o gráfico do Bovespa Futuro, fica mais fácil da gente ver. A projeção de baixa desse triângulo aqui, ela foi perdida, ou seja, está andando na área intraprojeção. Ele criou algumas novas figuras triângulo aqui, mas ele ainda está dentro da área intraprojeção do triângulo anterior. Então a probabilidade dele bater, a gente teve aqui um salto depois do feriado, para fora do triângulo, mas com uma barrinha vermelha e com um monte de resistência para cima. Então ele ainda está andando de lado. Para ele dar uma projeção aqui, ele precisa acomper, pelo menos a gente tem esses dois topos aqui, um no 66 e 500 e o outro um pouquinho mais para cima no 67 e 100, que são as duas resistências mais importantes para ele ir para cima. E para baixo a gente tem aqui o 62 e 800 e o outro um pouquinho mais para cima no 63 e 400, só os dois suportes dentro desse range, desses dois suportes, dessas duas resistências, ele vai ficar andando de lado, sem projeção. Falando agora do dólar. O dólar que a gente estava vendo ele bater aqui nessa linha que eu estou puxando aqui na mão, né? Essa linha de tendência nos últimos dias todos, ele continua nessa mesma pegada, tá? Não está rompendo nada objetivamente, então não tem objetivo. O dólar continua andando de lado. Se ele conseguir passar para cima dos 3,20 ou para baixo dessa linha vermelha aqui, se bem que essa linha vermelha já está muito próxima do vértice agora, tá? Mas se ele conseguir passar, como ela tem quatro toques na linha, se ele conseguir passar para baixo, mesmo que a projeção do triângulo não seja válida, uma queda esperada e o suporte mais forte está lá no 3,00, né? 2,99 e 3,00. Mas se ele perder a linha vermelha, ir para cima, ele precisaria passar para cima dos 3,20, dentro desse limite que ele está agora, também segue indefinido. Vamos falar dos papéis. Vamos falar da Petrobras, que ainda anda em volta do 14,01, né? Está sem projeção, Petrobras totalmente sem projeção. Ela pode traçar aqui um novo triângulo, né? Mas para isso, a gente já teve aqui um fundinho técnico configurado ontem, mas mais um pregão é preciso para ele confirmar aqui esse triângulo. Se confirmar o triângulo, ele vai estar dentro do triângulo ainda, isso quer dizer que a projeção não começou. Aqui, a Vale 5, a Vale 5 está numa tendência de baixa, né? A gente puxa aqui pelos topos, dá para perceber que ela está numa tendência de baixa. Tem um canalzinho de baixa, inclusive, aqui. E ela está andando dentro desse canal. Agora, o 24,35 passa a ser o próximo suporte. E a próxima resistência dela nada mais é do que a base do canal aqui em cima no 27,84. O Banco do Brasil, que está com viés de baixa por causa do triângulo, segue. Mesmo com a subida de 3%, ontem ele está fazendo o triworking aqui dentro da projeção de baixa. Se ele perder, obviamente, o 31,80 fica mais fácil, ele atinge a projeção. Mas o stop dessa projeção está lá em cima no 3,408. Enquanto ele estiver andando abaixo do 3,408, a projeção do triângulo está em aberto. Aqui é a YouTube, que a gente estava falando que ela está dando um bambolê em volta dessa linha azul aqui. O que é bambolê? Ela vai subindo e descendo em volta da linha azul. Ela tinha rompido, depois se arrependeu e aí configurou o tal do bambolê. Não tem projeção em aberto para ela. Inclusive, agora que ela voltou para a linha no 38,43, ela está bem coladinha aqui em todas as linhas de força. A YouTube está bastante indefinida. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que tem, de novo, traçado os triângulos grandões aqui. Ela precisa romper esses topos aqui do 18,40 e mais para cima aqui do 18,60. Ela precisa romper isso para cima para começar uma projeção. O simples fato de dar uma beliscada aqui já não começa e mesmo assim ela está longe dessa beliscada. Então, a Ambev também segue bastante indefinida, bem no meio do triângulo. Vamos precisar aguardar, assim como todos os outros papéis. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos os outros papéis.